Música Mandaste embora eu não esqueci As rosas, as orquídeas, as violetas Eu dava a ti Distraída no verde luxuoso Em que tu sempre vivia Tu deixastes que murchassem as flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoas e serás feliz Tcharará 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 Amor muito bem Tcharará Tcharará